Música Fala galera do YouTube, beleza? Bom, no vídeo eu já estou trazendo pra vocês Uma gameplay foda E é muito especial É o atual record BR de kills em domination Na beta Do Black Ops 3 no YouTube Eu não sei se alguém já pegou mais de 70 kills BR Mas eu já procurei no YouTube e não tem Nenhuma gameplay BR com mais de 70 kills Ou seja, até o momento Eu tenho O atual record BR De kills na beta em domination Bom, nessa partida eu estava jogando no mapa Eu não lembro ao certo o nome desse mapa, mas anyway Bom, eu estava jogando Com aquela 47 Futurista Com Stalking on Kick Drown E Grip Os perks eu não vou lembrar, mas eu estava com os kills Tricks para a 2 Bom, eu peguei esse 69 barra 21 Já deu um spoiler aqui no mês Porque no título vai ter spoiler Mas também, se tiver alguma gameplay aí Que tenha Mais kills que a minha aqui no YouTube Que seja BR Me manda aí na descrição Mas atualmente Esse é o maior Esse é o record BR De kills Domination BR no YouTube E não sou eu que estou falando Eu procurei Não achei nenhuma gameplay Nesse exato momento que eu vou Para esse vídeo agora 6 horas Não tem nenhum 6 horas 19 do 8 Primeiro dia de beta Não tem nenhuma gameplay Mas então é isso Eu vou ficando por aqui Fique com a gameplay Fui Fique com a gameplay Fique com a gameplay Fique com a gameplay Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí